Música Olá amigos, eu sou o Pastor Vinícius da Igreja Universal de Shigakém Eu quero convidar você e a sua família para o dia 15 de agosto Aqui no Hamamatsu Arena Uma grande concentração de fé e milagres Um mega evento Onde teremos caravanas partindo de todos os estados do Japão Você que mora na região de Shigakém Cidade de Konanshi Circunvizianças, os estados vizinhos Osaka, Hiroshima, Shimane Nós teremos transporte gratuito para você e para a sua família Então entre em contato agora Ligue nesse telefone que aparece no seu televisor E reserve já a sua vaga Deus abençoe a todos Sábado, dia 15 de agosto Às 11 da manhã O evento Minha Família ao Pé da Cruz Local, Hamamatsu Arena Na cidade de Hamamatsu Mais informações Ligue 053-413-1661 Humm... Música